Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Aniversário 4, jogando com o Navarra, mais um prazer ter vocês comigo, bora pra jogar tiro. Galera, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o significado de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. E olha, aqui na descrição, tá, eu tô deixando o link pro meu canal de programação, se inscreve lá também que vai ter um prazer ter você lá comigo, eu posto conteúdo semanal lá, tem muita coisa pra você que quer dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação. Agora, pra você que quer se tornar um profissional de verdade nessa área e ganhar a sua vida, se tornar aí um profissional desejável pelo mercado mesmo dessa área, cara, dá uma olhada nesse site aqui. Nesse site eu disponibilizo o meu curso que eu vou te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. Se você não sabe, eu sou doutor em ciência da computação e eu trabalho com aplicações desde 2002, ou seja, eu tenho bastante experiência aí pra te passar, tá certo? Nesse curso, pessoal, eu consegui unir a melhor parte ali daquela teoria que realmente é indispensável que você só encontraria nas universidades, junto com aquela parte mais prática, aquela parte de ferramentas, premiums e tudo mais, que você também precisa pra trabalhar no mercado. Então, juntei tudo isso em um curso só, eu disponibilizo pra você, com certeza vai te agregar demais e vai te alavancar aí na sua jornada, tá certo? Então, cara, se inscreve lá, nesse momento as matrículas estão fechadas pro curso, mas você consegue se inscrever na lista de espera e estando inscrito na lista de espera, assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ser avisado. Então, fica de olho, não perca a chance, não perca, não perdi a oportunidade, tá? Galera, é o seguinte, no último episódio nós estávamos declarando guerra nos otomanos e, enfim, essa guerra aqui ela vai se estender por um tempo ainda. E eu estou preocupado, pra ser muito sincero, tá? Eu acho que essa guerra aqui vai ser uma guerra complicada. Os otomanos, eles têm 246k de regimentos, é bastante exército, eu diria até. E, sinceramente, nas batalhas que nós travamos, eu não tomei tanta... Eu não tive tanta vantagem assim não, olha só. Os otomanos, eles já perderam aqui 145k de regimentos, nós perdemos 64k. Tá bom, a gente tem uma vantagem significante aqui, mas tem que lembrar que os otomanos, eles têm ideias de quantidade, né? A recarga de manpower deles é muito rápida. Nós estamos com a cavalaria chegando aqui agora, enfim, a galera que estava aqui pra trás está chegando agora, então tem isso também, né? Só que tem que tomar cuidado, cara, tem que tomar muito cuidado. Deixa eu pegar esses navios aqui, esses navios, pronto, esses navios, ok. Cliquei, consegui clicar. Vocês iam pra cá, por favor, e dei todos vocês, por favor, também... Você tá indo pra onde? Barbary Coast, que é... Aqui. O ideal não é realmente eu movimentar esses caras aqui, não, né? Deixa eu tentar. Vamos ver se vai dar, ok. Então, isso aqui é a primeira medida que eu quero tomar. A segunda medida que eu quero tomar é tirar a Tunísia da guerra. Eu acho que a Tunísia não tá agregando em nada, tá? E muito pouco. E muito pouco. Talvez, na verdade, ela seja um War Score que eu queira manter, já que a França já vai... É, vamos manter esse War Score. A França já vai derrubar aquilo ali, tá até um pouco. Eu vou deixar a França tomar um pouco mais de fronte aqui pra fazer Siege nesses lugares. Esse lugar aqui é bem complicado pra se fazer Siege. Então, deixa eu cercar essa região aqui também. Vou tomar isso aqui, tô bem. Vamos ir pra cá. Vamos ficar aqui numa posição favorável, né? Vou colocar um Rest, suporte, não sei o que. Pode ser, tanto faz. Morado. Tá de paz, inspirado com o Kiwa. Tá tranquilo. Uma Siege ali acabou que foi exatamente a de Constantinopla. Esses caras tão com bastante exército. É bem problemático pra mim, galera. Tô com muito pouco menos Power no geral aqui, né? Esse exército... Uh! Uh! Olha a quantidade. Uau! Aí eles vieram pra tomar mesmo, né? Aí não tem o que fazer. Aí vieram pra tomar. É muito exército. Bom, achei que o meu jogo tinha travado. Achei não. Ele tinha travado por um instante e depois voltou, né? Não sei o que eu faria isso. Tudo bem. Tá, então nós temos tudo isso aqui com esses caras. Então, tranquilo. Deixa eu juntar esses navios aqui. Apesar de ter 32 navios pesados aqui, 32 navios pesados versus esses navios aqui, a gente ainda leva um couro aqui. Tomar muito cuidado com isso. Contudo, tem essa região aqui pra gente tomar cuidado também, né? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou... Vamos fazer... Figes nesse lugar aqui. Eu vou aproveitar. Irmão, meluco. Não quero ter que ficar de babysitter isso aqui, mas perder isso aqui seria bem ruim. O meluco não consegue. E aí? Tá, deixa eu fazer uma coisa. O que que você quer? Doctiari. Poderia. Quanto que eu terei que pagar? Nada. Nada? Nada mesmo? Tá bom, ok. Eu quero. Cadê? Seu exército. O que é real? Eu aluguei meu regimento? Não. O que? Eu pensei que eu estava alugando um regimento, mas não. Aparentemente eu estava enganado. Vou andar pra cá. Minha consorte morreu. E aí? Eu estou achando estranho. Cadê? Um exército. Tá. Eu preciso... Batalhar isso aqui, cara. Eu chego lá no dia 17 de setembro. Não. Eu chego lá no dia 22 de setembro. Isso aqui é uma guerra complicadíssima pra mim. Porque ele tem muito regimento. 50, 70 e tem 100k aqui. Eu não tenho nem de perto isso. Poderia levantar mercenários, mas não estou afim. Quero eu tentar travar essa batalha? Eu gostaria porque eu não gostaria que ele tomasse isso aqui. Fiquei muito sincero. Quantos dias de singe aqui? 34 dias de singe. Eu não consigo ativar o edito, porque isso aqui não é ativável. Não é meu, na real. Você está com... Defensive, etc. Qual é o problema do deixar esse cara tomar isso aqui? O problema do deixar esse cara tomar isso aqui? Tá. Existe um mundo. A gente não vai conseguir atravessar. Não vai. Não adianta. Galera, tu ferrou. A gente vai ter que atravessar a batalha mesmo. Eu tenho que atravessar a batalha mesmo. Qual que é o meu limite de supply aqui? 39. Vou dar uma seguradinha aqui. Vou esperar esse check mensal. Ok. Vou esperar o check mensal. Tá. Agora você chega lá dia 4 de outubro. Ok. Chegou lá dia 6 e dia 4. E daí você pode ver também. Vamos parar essa movimentação desses caras. Gente, população. Acho que é o suficiente pra gente... Esplancar esses caras aqui, né? Esplancamos, ok? Vem pra cá. A galera saiu daqui. Vou sair daqui agora. Tentar não... Não... Tomar esse atrito aqui. Legal. Eles... Se colocaram ali de novo. Deixa eu... Posicionar aqui só pra... Ver se eles vão continuar ali. Velho, pior que vão. Olha a quantidade de exército. Meu Deus do céu. Ah, é muita coisa, velho. É muita coisa. Pior que é muita coisa. Deveria clicar aqui, mas... Outra partida também não deveria. Vamos deveria, mas não... Mas não mútil. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Prança. Eu quero você... Agressiva, tá? Vai... Seja mais agressiva nos caras. Seja mais agressiva nos caras. Ok? Vamos vir pra cá. Correndo. Pegar esses caras aqui. Deixa eu ver... 20 e 22. Ok? Se é melhor... Enforçar essa batalha aqui. Derrubar mais um monte de exércitos deles aqui de novo. E nós derrubamos esse lugar, né? Que é maravilhoso. Você tá vindo para cá. Vamos interceptar esse cara. Pode ir pra cá em volta. Pegar essa galera daqui. Me proteger de novo. Peguei essa galera aqui. Interceptei eles. É importante a gente interceptar. Deixa eu deixar um regimento ali pra garantir que a gente não vai perder pra mim. Ok? Velho, se a gente estivesse lutando uma guerra... Uma cruzada aqui. Isso aqui seria muito mais fácil. A gente já estaria com o War Score necessário. Agora aqui complicou. Isso aqui agora complicou. Minha vida. E tem... Essa conta tá certa? Tem 128k de regimentos aqui. É sério isso? É exatamente isso, cara. Outro 128k complica a minha vida. O galerinha lazarenta, viu? 26k, 276k. Eu precisaria... Deixa eu pegar esses caras aqui. Tá bom. Você quer derrubar isso aí? Então derruba. Esse aqui finalmente acabou. Legal. Tem esse forte. Tem pra cá. Tem pra cá. Tem pra cá. Vamos derrubar essa galera aqui. Vamos derrubar essa galera aqui. E subir, entendeu? Por isso que a gente tá fazendo isso. Consegui pegar essa galera, não. Mas eu consigo vir aqui, eu acho. Consolidante. Deu um certo trabalho. Talvez eu movimente essa galera de cá. Não movimentou aparentemente, ok. Agora é isso a questão. Quero eu... Guerrear aqui ou não? Eu quero... Eu acho que eu quero fazer síndrome. Síndrome eu quero fazer. Baixa o cara. Já vai dar uma bela grana. Esse cara pode vir pra cá. E quatro por cento a gente derrubou. Vamos ver esse diplomata de volta. Vamos ver essa galera aqui. Esse painetwork infelizmente caiu. E agora eu já tenho esse exército aqui junto de novo. Tá? Certo. Agora eu posso... Marchar direitinho pra cá. Deixa eu até ver. Você chega lá no dia... Oito. Você chega lá no dia... Vinte e quatro. É isso mesmo? Vinte e quatro de julho. Oito de julho. Uau. Ah, filho da mãe. Isso aqui é ruim, né? Merda. Uh, você tá vindo me atacar aqui. Isso não é bom. Ah, que volta gigantesca. Meu Deus. Ah, meu Deus. Desmentir, eu já travei a movimentação. Então, não tem o que fazer. Meu Deus. Ele travou minha movimentação. O que não é ruim. Essa galera assim? Um. Ah, isso aqui é problemático. Um. 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 Um pra cá. Normalmente eu vou perder aquela batalha ali. Um. 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 e a mãe e falta muito pouco filho da mãe e isso foi ruim eu vou ter que bater retirada e vocês peço porque não tá valendo a pena e não é sacios aqui né e não é isso assim de que aconteceu e esse cara tá vindo para cá vamos pegar ele a 10 lealdade monta autônomo e national tax e bater em retirada de novo velho e para cá é só é uma não um pouquinho que essa galera aqui quem E aí e seria maravilhoso a andar com a galera para cá mas não vai dar por enquanto e aí e vocês vão para cá e vem para cá infelizmente tornei um pouquinho de manpower eles vão aderir isso quanto isso a galera tá fazendo as devidas series aqui em baixo tá tranquilo então pelo menos isso e pelo menos isso galera eu não consegui atrair aqui a atenção dos autoderms enquanto a gente fazer isso deixa eu clicar aqui para derrubar isso aqui de uma vez por todas isso aqui vale muito e eu não quero lidar com isso aí agora e mais grana chegando ok ok a guerra já tá durando mais tempo do que eu gostaria e deixa eu preciso eu preciso de uma porra de anaga galera os próximos o que que a gente vai fazer aqui a mais e serão os próximos movimentos aqui e cuidado com isso e vou vir para cá tá tranquilo e eu tô sofrendo muito lag eu não sei o que tá acontecendo que eu sou muito sensato e aí e 34k esse cara tem 45k de alguma forma ainda mas tá caindo né eu posso clicar aqui eu tô quase no meu limite o que é o limite 1298 quase no limite na real tá mas dá para fazer o que eu queria fazer agora galera eu posso dar em Brace eu vou clicar aqui eu vou pegar o meu próximo grupo de ideias vai ser ideias de influência e vou pegar um dois três agora sim maravilhoso era exatamente isso que a gente queria fazer beleza é o maravilhoso galera conseguimos de fato pegar o que a gente queria pegar vamos trazer um cara para cá provavelmente a gente vai coletar bastante grana daqui isso Improfissionalismo e Devastação pode ser beleza ok e agora vamos movimentar aqui devagar para não não sofrer atrito aqui à toa eu vou fazer nascer isso aqui de acordo com o que tem que ir fazendo nós os homelux já já caíram aqui basicamente pegaram isso forte infelizmente vamos lá de novo tenta pegar aquele forte volta tudo meu exército está concentrado aqui o exército de navarra completo é muito forte e ah falando em Hungria Hungria você tá oh crap tem um Habsburgo lá esqueci de fazer ali a Real Barrage com você completamente mas está ok vamos lá vamos ver se o sigilinho sigilinho em algum momento vai dar certo caramba agora ok ah não preciso fazer nenhum clique nada muito especial vamos ver se o sigilinho para cá estou trazendo sede aqui está de fato ops 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 perigoso isso aqui é bem perigoso por algum motivo a França está parada lá embaixo ok vamos lá mas sinceramente eu acho que eles já estão bem próximos aqui de entregar tudo que eu gostaria que eles entregassem está em 28% posso pegar até rápido e tomar aquilo ali também meu Deus vamos lá 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 e fazer essa sede aqui filho da mãe isso aqui não tinha visto aqui dá tempo de fugir para a visão de e ativar força de marcha para você força de marcha para você força de marcha para você o famoso hold obviamente vou tomar esse aqui mas enfim eles olha eles E aí para cá é o tempo que os caras não enfrentar uma batalha digna né Ah por favor o crap ela tem retirada para cá velho esse lag tá foda e aqui finalmente caiu tem mais algum forte por aqui a gente na frente não consigo ir um Trabzon não foi vim para cá então para essa galera aqui e eu adoraria eu vou perder essa batalha aqui não consegui pausar e isso lá para a opinião sua opinião a gente ganha 10 de coisa e pode ser tanto faz essa galera vim para cá para fazer a devida ciência lembrando que isso aqui é um oh fuck sake esse é o problema de começar a espalhar a guerra tá vendo galera começa a não prestar atenção começa a dar isso vou posicionar esse cara aqui perto estão refazendo pela lei mas eu tomei um Wargo maravilhoso eu preciso retomar esse Wargo de fato eventualmente passar isso aqui para os hominux vamos tem algumas batalhas que a gente poderia tentar travar aqui mas eu vou perder na unidade sério deve ter mais unidades aqui que eu não estou vendo com certeza obviamente eu consigo escapar no dia trinta essa galera chega lá no dia trinta e um dia trinta é a forçando marcha eu vou escapar não tem porque a gente vai ficar bem vamos aumentar eu vou ser mano então vou pegar aqui por cima vai ficar bem vamos vou pegar lá vai ficar bem vamos antemática dia 15, dia 23 ah, não consigo mas talvez eu consiga fazer um belo reforço lá não sei se essa galera vai aguentar aparentemente rolei mal os dados acho que vale a pena Sério? não acredito nisso velho do céu foi uma das piores batalhas da minha vida uma das piores batalhas da minha vida tudo bem bom eu preciso encerrar galera eu preciso encerrar porque eu preciso pensar o que a gente vai fazer mas aproveite vocês comigo um abraço do arca e até a próxima tchau tchau